Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Estou passando aqui para deixar uma dica. Uma amiga aí do canal é a Jocélia Ramos de Jesus. Como é que ela faz para colocar a tag? Tag é a palavra-chave ou são palavras-chave que a gente põe na descrição do nosso vídeo ou no título, né? Ou no local que eu vou mostrar agora que são específicos para a gente colocar a tag. Primeiramente, você vai precisar baixar aí um aplicativo chamado IT Studio, YouTube Studio. Se você não tiver aí no seu celular ainda, tá? Você vai lá no seu Play Store, procura aí seu Play Store aí que todo mundo tem, né? Você vai escrever aí, ó, YT Studio. Já até aparece aqui, ó. Tá vendo? É esse símbolozinho vermelho, essa A. Aí eu vou abrir, porque eu já tenho, tá? Eu já tenho. Se eu não tivesse, eu abaixaria, esperaria ele baixar, né? E eu vim aqui, quando eu abri essa página principal aqui, tem três tracinhos aqui em cima, do lado esquerdo. Clicou nos três tracinhos, você vai lá no vídeo, vai aparecer todos os vídeos que você já postou aí, tá? Com o seu vídeo já postado, tá? Ou, antes de postar o vídeo, você vai clicar no seu vídeo, ó. Clica no vídeo que você quer editar, tá? Aqui em cima no vídeo, tem uma canetinha aqui, ó. Onde tá a capa do vídeo, a foto do vídeo. É uma canetinha, tá? Você clicou nessa canetinha, vai aparecer essa aba principal aqui, ó. Informações básicas, tá? Aqui embaixo tá assim, ó. Adicionar tags, tá? Ou tags, como a gente fala. O que você vai fazer? Você vai colocar aquele jogo da velha, tá? Vai escrever a palavra que você acha aí, ó. Tipo assim, aqui eu fiz um arroz de festa e filé de merluza. Eu vou querer escrever filé de merluza. Então, eu vou escrever dentro desse jogo da velha, a palavra ou a frase que eu quero, tudo minúsculo e tudo junto, tá? E vou clicar aqui em cima em salvar. Clica no jogo da velha, escreve de novo a palavra que você quer. Vê, que tem aí no seu vídeo sobre o que que é. Se for bolo de banana caramelizado, você bota bolo de banana caramelizado. Tudo junto. Dentro dessas duas. Desses dois. Tralhas aqui ou o jogo da velha. O nome dele, tá? Aí, você vai lá em cima e clica em salvar. É isso aí, entendeu? Se você tiver no computador, vai ser a mesma coisa. Você vai lá embaixo onde tem a capa do vídeo e vai estar escrito assim, editar vídeo, né? Você vai clicar em editar vídeos, tal, tal, não sei o que, bababá. E você vai depois salvar, tá? É a mesma coisa. Deixa eu ver se eu consigo ir por aqui pelo celular como se eu tivesse no computador. Normalmente, eu não tô conseguindo. Clica aqui em versão para computador. No computador. Vou entrar lá no YouTube Studio. Ó. YouTube.com YouTube.com Entrei. Consegui agora. Como se eu tivesse no computador. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá. Ó. No computador. Se você tem computador aí, é mais fácil. Não precisa fazer isso tudo pelo celular. Você clica na sua foto. Seu canal. Aí, você vai lá naquele vídeo que você quer colocar a tag, né? Vamos supor que é esse aqui. O que acontece aqui? Aqui embaixo, tem assim, ó. Analytics. E editar vídeo. Clica em editar vídeo. Vai aparecer assim, ó. Tá? Aqui você vai poder editar o título. Colocar a tag na descrição, né? E aqui embaixo. Debaixo aqui, ó. De controle para infantil. Não, não é conteúdo infantil. Tem assim, ó. Tags. Adicionar tags. A jogo da velha. E a palavra que você quer. Exemplo. Filé de merluza. Tá? Ou a palavra que você quiser colocar aí. Que tem alguma relação com o seu vídeo, tá? Esse meu vídeo aqui é do filé de merluza. E do arroz de forno. Então, eu vou botar filé de merluza. Boto o jogo da velha. E boto arroz de forno. O exemplo, tá? Não é de forno. Então, eu vou botar aqui. Pera aí. De festa. Tá? Vou dar um nome pra ele. E aqui eu vou em salvar. Onde está o salvar? Ah, tá aqui em cima. Do lado direito, ó. Salvar. Tá vendo? Pra mim foi mais difícil. Porque eu tô fazendo pelo celular. Né? Se você tiver o computador aí. Você faz pelo seu computador. Que é mais rápido. Tá? Clicou em salvar. Pronto. Você vai lá no seu vídeo lá. Bota ele pra rodar. Tal, tal, ó. Você vai ver. Que já. A tag. Tá? Você pode sair daqui, ó. Fechar aqui. E entrar por aquele YouTube do aplicativo. Que não vai travar tanto como esse aqui que tá travando. Vamos pelo aplicativo. Vou lá no vídeo. Do arroz. O vídeo do arroz. Ó. Vídeos. Deixa eu clicar aqui nele, ó. Olha ele aqui. Tá? Então. É. O que que eu quero dizer com isso? Essa tag. É uma palavra-chave. Quando você... Alguém. Qualquer pessoa digitar no YouTube, assim, filé de merluza. Exemplo assim, ó. Filé de merluza. Tá? Tá arriscado ser logo assim de primeira. Ou de segunda. De terceiro. Sempre vai aparecer logo no início, né? Quando o seu vídeo é bombar, ou for bem visualizado, indicado pelo YouTube, né? Pra as pessoas. O que acontece? O seu vídeo já fica logo lá em cima. Vou dar um exemplo aqui. Um vídeo que eu fiz. Que deu bastante visualização. Ó. Bolo de leite. Ó. Bolo de leite, ó. Quer ver? Olha aqui. Ele tá em um, dois, três... Em quarto lugar aqui, ó. Tá? O meu bolo de leite tá aqui, em quarto lugar. Tá? Vamos ver o outro bolo que eu fiz aqui. Bolo de milho. Ó. Deu bastante visualização. Também. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Bolo de milho... Tá mais longe ele. Quando o YouTube recomenda... Quer ver? Olha ele aqui, ó. Bolo de leite. Ele apareceria mais rápido. É como ele está escrito. Entendeu? É a probabilidade maior dele aparecer. Se você colocar um nome que... As pessoas já de cara... Você, tipo assim, acertar. Qual o nome que a pessoa vai colocar pra procurar... O meu bolo de milho. Bolo de milho. Bolo de milho verde. Então, se você acertar nessa palavra... A sua pesquisa... O seu vídeo vai ficar lá em cima. Tá vendo? O meu não tá tanto, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze... Quinze, dezesseis, dezesseis, dezessete bolos de milho antes do meu, ó. O meu é esse aqui, ó. Tá com oitocentas e... Quarenta e nove visualizações. Tá vendo? Você entendeu aí, amiga Josélia? Se você entendeu... Deixa aí, tá? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu vou tentar te ajudar. Tá bom? E um abraço pra todos. Espero que ajude outras pessoas também, né? Várias pessoas aí que estejam precisando. E até o próximo vídeo. Tchau!